Eu como é com bosta e tudo Hummm O homem nem pode deixar para o patrão não Hummm O patrão não bota dois dedão para trair É docinho né Hummm Graviola é bom O meu nome é Gaviola? Graviola Aqui é No Ceará chama Graviola Aqui é Coração da Índia Aqui no Ternambuco É Coração da Índia E lá se chama o que? Graviola É? Graviola Uhum E outra coisa Lá No Ceará não sei porque é Não bota assim não Doutor Bota onde? Bota aqui no... Não corra aqui ó No pau Já sei que você sabe das coisas Mais sombio Foi sem querer Foi sem querer Você conversa aqui Vem ó Tomei Foi sem querer Foi sem querer pô Eu ia espirando minha cara rapaz Eu ia espirando Ó bicho é sério mesmo bicho Tá com medo Tá com medo de tacar no teu pé do vidro aqui Viu? Pera, pera calma aí Ficou espirando minha cara macho Dá licença Tu nunca fez... É Coração da Índia bicho Não Quem bota na madeira é É jaca É jaca menino Não Tô doido não rapaz Olha a raja de bala Essa bichinha ai Só que era grande Era miúda É jaca aqui dali mané Aqui é... Mas tu faz uma coisa dessa comigo Essa cara é meio bicho Tô rindo aqui Mas... Precisa de brincadeira Dane 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 Você Vai olhar os patos homi Como essa voz de marrocar papai? O patrão quer saber se os patos já chegaram mané Rebocou minha cara de claviola Mas não acontece mais não Nossa Desculpa ai meu parceiro Desculpa ai Desculpa ai Desculpa ai Eu ia espirrando Desculpa ai Eu ia espirrando Tu é doido moço Dá licença mas Os cavalos já chegaram Você veio de porra de cavalos Mas o patrão mandou a nós olhar po Tu é doido Ele mandou a olhar os patos Os cavalos também Foi Tu está morto tá Deixa eu passar por hoje Olha ai machado Não pensei a passar não Mas daqui de noite não está vendo não Não mas nós vamos ter essa por outro lado Avisar ele né E nós não estamos vendo os patos Eu ia avisar para ele que os patos já chegaram E foi? A gente vai fazer o que ai? Enquanto ele se ajeita lá Eu vou ver se eu pego meu arco e flecha Matar um pato na jantar Não é flecha homo Ou deixa eu decidir Fala logo pergunta Fala logo o jeito que os patos chegaram E tu não vai dar um Descer para ele? Ou sozinho descer para ele? Eu vou mas tu Vamos embora homo Mas vamos fazer uma coisa dessa com nós É mas foi sem querer Sério bicho Doutor foi bem na hora que eu ia me engasgando Foi o jeito é o Pri Eu te dava a fruta tua ali Vamos comer tudo Na minha casa Tu não foi porque quis aquilo ali pô Foi não Que conversa que não foi? Foi não Ei Se não foi porque quis tu fica rindo macho Para ainda homo Oxe Dá licença homo Dá licença homo Pera ainda homo Tem o jeito de tu falar Tu bateu na mão assim Tu não sabe de nada não Do que e tal Ainda bem na hora pô Eu ia me engasgando Mas foi sem querer meu gai Viu? Você sabe que eu gosto de sábado Que eu gosto de você meu gai Não tem esse jeito ai? Oxe mas aí foi Que pestilha? Já chegou já os patos patrão Chegou os patos Os patinhos chegaram Os patinhos os cavalos Vai chegar tudo Os patinhos chegaram os cavalos com tudo O senhor está dando De cavalo ali parecido com o senhor ali patrão O que é que tem? Carralão bonito Carralão bonito Os caras chegarem Não arrarram a boca não Não arrarram mesmo não Não arrarram a boca Mas eles são bestas não patrão O senhor disse que não é para pegar nenhum pato daquele ali Não é para pegar nenhum pato daquele ali Não é para pegar nenhum pato daquele ali Bicho safado Era para nós Pato do mato Pato do mato Não diz para tu? Viu? Bicho é burro Não diz para tu homem Tu é termoso demais Dodô Eita pecha um tanto lá Eu botei as arapucas lá O Dodô desarmou Por que desarmou? Porque ele disse que o senhor não era para pegar não Mas tu é desgraça não é Dodô? Eita do cristo Eita do cristo Eita do cristo É para nós jantar É para nós jantar O homem não foi porque eu quis não Oxi Tu é doido homem Eita do buraco dessa peste Buraco Buraco Buraco? Buraco? A seca de arame farpado não tem buraco não Ali Olha Antomoroso mais frouxo Frouxo ali olha Por ali Ei patrão essa dieta do senhor Mas patrão Essa dieta do senhor não está adiantando nada Um buraco desse daí não passa Está aqui para mas está trompado Não foi sem querer Dodô Foi sem querer Dodô Dodô Foi sem querer querendo Pesadinho Não passa aqui não Passa patrão Levanta aqui Marinho Levantar Levantar Vou passar por aqui Aqui assim Segura assim Vai, passa Baixa que nem o excesso Jaba de barriga da peste grande Aí se chama seu barriga Jaba que faz dieta, faz dieta e se a barriga não baixa Me ajuda agora Final de ano Foi final de ano Comeu demais foi? Aí se chama seu barriga Espera aí Seu barriga Vai fila da puta Pronto? Xiii Vamos para Caladinho Caladinho Pega um pau Pau? Pega um pau aí Para que patrão? Se ele correr o cabra derruba Ele voou patrão Xiii O cabra pega Oxente, e eu Como é que a gente vai pegar um patrão? Olha aqui Aí se vir para os testes dele Pai É Olha os animatinhos daí Eita A gente tem coisa errada A grossura Para as marias Vai matar porco É Mas faz tanto pato, não é? Pato demais mano Ele Faz tanta bota que eu me vende aquele porrozinho ali Para mim Não, chega aí Me vende aquele porrozinho Eu também Eu não tenho nenhum cavalinho patrão Para que eu vou vender a tu Que vai criar aqui mesmo E eu posso pegar ele e andar Não posso que não é meu Ele está se metendo esse porro aí Ele está aí E tu já está de olho nele Se eu dizer ali Esse porro eu vendi O que? Esse porro eu vendi Tu vendeu? Se ele souber disso ele morre Mas ele vai viajar Quando o cabra viajar Ele vai te matar? Aí tu diz Quando ele chegar tu diz Que o porro Que o porro morreu Aí tu só bota para cima de mim Esses caras Olha os patos aí patrão Está vendo aí? Oh coisa linda Pato do mato Oh coisa linda E o mano Pato do mato ali Está fazendo aqui Para pegar outro pato Para a gente pegar ele Não Eu não vou Não patrão Não invente não patrão Pelo amor de Deus Olha como é bonita as coisas de Deus né Olha o tamanho dos patos Aqui tem pato Tem uma regra Tem tudo 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 Não passa não rapaz Ah não passa não né Nossa Ah que beleza É bonito mesmo Vai ter esse pau muito grosso Olha Eles tem um Estangolinho Patrícia Que tal A piroba quando ventua A sapoga O reprodutor vem ali É Corre Onde é que eu estou comendo Esse porro de piroba aqui Reparei Eu? Quando o vedodou já corre A bichinha com medo aí A bichinha está me conhecendo ador Olha o reprodutor O reprodutor Só que tu vem falar e já olha Tu vem assustar Já corre Já até a porrinha corre Reprodutor da peste Eita que pato bonita Hein O que é patrão O que é patrão que está lá do outro lado Poro passear Na montanha Para brincar Olha A mamãe diz Quá 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 Patrão olha Esse ano nós aprendo arroz 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 Olha lá Já vi Nós todo dia no porta patrão Ei Já vi Todo dia no porta da barriga Já vi Ele demorou Agora é para plantar arroz agora Só porque ele viu essa lagosta Aqui É Não realmente dá mesmo patrão Arroz aqui Aí bota o seu Para pastorar Bota o chapéuzão daqui Bem gradão patrão Coisa lá Olha a grossura do pau Eu brincando Patrão que ele pegou um cipó Eu joga assim Pega os dois uma vez só Porque o patrão não pegou um cipózinho patrão Eu joga assim Pega os dois assim só Esse pau é muito grosso Papel estupado É assustinho Olha o tamanho daquele ali É aquele pau Olha Estava transando olha Está? Estava transando olha Isso mesmo olha Patrão Matassem para nós jantar não era patrão Eita Olha Que eu de casa Oxe muito mais Que é? Aí não tem química de nada Ei rapaz Aquela jantar de arroz patrão Era de pegamento É Antes de nós chegar aqui Meu tataravô Nós não trabalhamos aqui ainda não Dodô O tataravô Tataravô Tatara Olha os outros Olha já está acostumado com nós Olha irmão Olha Linho Ah meu Deus do céu Que fatura viu mano Dodô tirou as armadilhas mano Não Deve ter pegado Dodô Oxe Tu é foda viu Olha aí ó Vamos voando aqui ó Uma lama da peste Uma lama da gota serena mano Tá bom Se estava seco vocês estão reclamando Se você está seco vocês estão reclamando Um dia disso Eu não entendo como é nada que você O ser humano é assim mesmo Não É o que nós vamos fazer Dodô Uma cabana Toda de mato Que nem o cara faz no exército Para esperar bicho Uma tocaia Uma tocaia É Uma tocaia Mas é uma tocaia Para nós pegar esses padres Mas não pega não patrão Pega Olha Já vamos para outro canto aí ó Olha Vamos lá para outra lagoa ó É Lá tem outra lagoa do outro lado ó E o que é que vocês produzirem aí Aqueles lá também é pato É paturi ó Nossa É paturi também Agora é marreca Aquela é marreca É marreca né É marreca O pato é os pretos rapaz É os pretos 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 A coisa mudou Mudou Eu sabia não mas Quando surgia aqui Ficava desse jeito não Aqui era meu avô plantava arroz aqui Aí o senhor vai pastorar velho Quem pastorava Vai começar com palhaçada Os passarei não com medo 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 Tem de pastorar É que o medilou cacete Pá Dentro da lama Venha É por isso que pegou desse aguçura Foi nada Ai Eu acho que Quando o senhor pastorava aqui Os passarei não pegava a quadra No lado que segue Pegava o que? Patrão Pegava o que? Acho que Acho que Acho que Estou me lembrando aqui do tempo que o meu pai me dizia Que aqui ia sair carrada e desencarrada de arroz aqui Era mesmo Aí o senhor pastorava O senhor pastorava O senhor pastorava Só tinha quantos anos nesse tempo? Aqui não era Não era nem nascido Era não Não Era o meu pai que me dizia Dizia que aqui era Era lagoas Lagoas e lagoas de águas Se fosse no tempo que o senhor era nascido O senhor ia pastorar Aí Acho que os passarei invadiam O O Oxe Começando de merda, doutor Mentira um pai com a cabeça Que é tão espalhido, viu? Mas gostou do pau que está com ele, meu Deus E? Bora fazer uma brincadeira comigo, homem Pula 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 Viu? Tá bom? Vou deixar Eita, meu Deus do céu Essa chinela só me fazendo raiva, meu Deus do céu Olha como manda essa peste Como é que tem vindo com chinela, homem? Não Deu me livre O que chama isso aí? Não tem que pegar Esses animais Vou dar tudo lá Não com roda Vai não examinar, viu? Para que? Para examinar Para examinar? É Essa pena aqui é? Eu deixei dos patos, não? É que você deixou os patos embora Só não é minha Só não é minha Eu mandei você amar a boca para ali Só não é minha Só não é minha O que? Desculpa aí, patrão Desculpa aí, patrão Desculpa aí, patrão Me dá fé Desculpa aí, patrão Vem para cá Filho da peste Desgramado Que foi, ô? Que foi o quê? Dois filhos... Brincadeira Brincadeira do carai Seu filho da puta Viu? Não precisa aqui não Tá arrombado do carai Rapaz Desculpa aí, patrão Desculpa aí Eu sabia que você estava trabalhando com uma colha Vocês dois, rapaz Eu estava atrás de pegar traíra Traíra Aí o pessoal foi e empurrou o senhor Traíra o quê, bicho safado? Traíra o quê? Batrão, eu estou com medo de me esquentar aí E ele caga como um sapo Ha É bom, patrão Tá arrombado do carai Vai pagar minhas chinelas, patrão Viu? 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 Vai dar vida de quê? Ia botar coluna É É bom para coluna, deixa ele pegar Eu vou dizer qual é o bom para coluna Que povo infeliz esses dois empregados meus, rapaz Dois desgraçados Patrão, foi mal, homem Foi mal Vem para perder, vem Quando pega nós, patrão Você está bem judeu com nós, patrão Ei, rapaz Mas você te pega ali com trascada Dois infeliz Você é dois desgraçados esses caras meus, rapaz É bom, patrão É bom? Deixa ele pegar Patrão, quando pega nós, patrão Você bota para lascar também Deixa ele pegar agora que eu digo que é bom Deixa minha bota de água, rapaz De lama, rapaz De lama, rapaz Eu tudo de lama, quebra Ei, até os pés viejitinhos que morreram, hein? Vem, vem, vem Vem